Achei um bom amigo, Jesus o Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio, o forte mediador Que me purifica e guarda até o fim Consolador amado, o meu protetor do mal A solicitude minha toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas, as mágoas de entreguem Nele tenho firme abrigo em tentação Deixei por ele tudo, os ídolos queimei Ele faz-me puro e santo coração Que o mundo me abandone e persiga o tentador Meu Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca, nem me abandonará Se fiel e obediente aqui viver Em torno a mim se acampar e me protegerá Até quando face a face eu possa ver Nos céus então entrando na glória eu ficarei Com Jesus meu salvador gozando em mim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim 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 O escolhido dos milhares para mim